Jack aqui Drizzy? Quem é Drizzy? Foi mal porque nós Nossa Eu Quer pagar pra ver se vale a pena Se entregar desse jeito pra mim Antes de saber Tudo que eu queria com você Coisas que o horário não vem Mas tarde eu te conto tudo A pena quando eu te toca é de perfeito De MDMA Uma pintura Ela é mó única Ela já sabe do jeito que entro lá dentro Tu não vai jurar Uma pintura Ela é mó única Ela já sabe Mó baby Tudo que eu preciso tá em você Só depois a gente vai entender Ela vende estrelas e cometas Eu com a visão da sua no capim Na Airbnb Tabaco e dry na acuai Eu sei que você já pensa Que o coração pode ser seu Quer pagar pra ver se vale a pena Crise é das batalhas de rima? Quem é que veio com essa melodia? Wait Não, wait Hã? Salve por hoje Mano, calma É o Leleu que veio com essa É o Leleu que veio com essa Eu não perdi Mano, de batalha Com essa melodia, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau No mesmo assunto Mesmo história Mesmo beijo Meu erro foi Colocar você em primeiro Mesmo sabendo Da sua parcela de erros Eu nem parei Pra pensar Carai, mano Carai, mano Me dá Dikai O que que tu usa Pra tratar do cabelo, né? Nenge Mano, são perfeito De início ao fim, mano Que som perfeito De início ao fim, mano Jesus De nada Tomar no cu Mas eu curto Porra, mano Tch